Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos aqui pra mais um vídeo do nosso rotina do trader Se você não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal e já vai deixando o like aí Hoje é um vídeo pra tirar dúvida aí de iniciante E como é um vídeo pra iniciantes aqui no canal e pra iniciantes no geral aí na bolsa Eu já falo pra vocês o seguinte, eu deixo na descrição desse vídeo os links pra vocês que estão começando Tudo que vocês tem que estudar e seguir um passo a passo aí pra ir crescendo, entendendo as coisas aí no mercado É necessário entender algumas coisas, é necessário entender o que você tá fazendo no mercado e tudo mais Não é só clicar no botão comprar e vender pra você ter resultado, tá? Eu tô aqui no carro, óbvio, né? Onde eu faço os vídeos de rotina do trader Eu vou chegar ali no computador de casa e eu vou mostrar pra vocês Onde você vai achar essas playlists que vocês vão estudar no YouTube Eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão abrir a conta aí no Brasil Que lugar que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, um passo a passo bem certinho Tá? Pra deixar aí no canal, eu acho que eu não tenho esse vídeo, muita gente pergunta e pede Muita iniciante entrando aí e com dúvida básica de abrir conta e tudo mais A gente entende essa dúvida, né? A gente entende aí como que é essas dúvidas Sabe da insegurança que é no começo pra todo mundo Quem já é veterano aí no canal Peço paciência aí também com os iniciantes, vocês também foram iniciantes Então a gente tem que fazer e mostrar o caminho aí pro iniciante do zero Tá? Então hoje aqui só peço aí que ajude aí, dê um like aí, compartilha Vocês já são veteranos aí no canal Vocês que são novos aí no canal aí, tá chegando agora Assistam os vídeos que eu vou deixar na playlist Aqui que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar ali no computador pra vocês o que é importante, tá? Como você vai abrir a conta, o que você vai usar Tá? Pra facilitar a vida de vocês Tá? Segue o vídeo do Rotina do Trader Aí pessoal, primeiramente aqui pra... Pra quando a gente vem pra bolsa A gente não consegue operar diretamente na bolsa, né? A gente precisa de um intermediário E pra esse intermediário, pra fazer essa intermediação com a bolsa É de praxe usar as corretoras de investimento No caso aqui, eu tô com uma corretora de investimento Que é uma corretora que tem 38 anos de existência Praticamente abriu junto com a bolsa aqui no Brasil Então é aqui a Nova Futura Investimentos A excelente corretora Agora abriu acesso pra vocês há pouco tempo Pra pessoa física Então é... Sempre... Agora com atendimento excelente Você consegue abrir a conta Tem vários planos ali pra... Legais pra investidores iniciantes Tanto é que tá aqui a propaganda da carteira deles Três anos consecutivos aí Eles estão ganhando nessa carteira deles É excelente essa carteira deles também Então assim, vamos ao que interessa aqui Quando você quer abrir a conta A primeira coisa que você tem que fazer Você vai lá no site NovaFutura.com.br Você clica lá Abra sua conta Aí você clica no abra sua conta Você vai ser encaminhado Pra outra parte aqui do... Do site O seu nome O seu e-mail O melhor e-mail Que você usa sempre A sua data de nascimento Seu celular Seu CPF Você vai escolher uma senha E... Aí aqui Possui assessor A gente aqui No ShakeTrades A gente tem um atendimento exclusivo Com a corretora Tá? É a vantagem nossa Que a gente tem uns valores mais baixos Um atendimento exclusivo É atendimento rápido Isso aí faz toda a diferença Quando a gente tá... Tá iniciando no mercado Faz toda a diferença no... Esse relacionamento com corretora Tá? A maioria das corretoras aí A gente não consegue falar direito E tal É... É um caos Então esse... Essa confiança Essa transparência A gente encontra assim Nessas corretoras boas Então você pode vir aqui ó A gente tem um assessor Que é o... Futura VIP Aí você vem aqui Ou você procura aqui ó É... O número do Futura VIP Tá? Que é o... Se eu não me engano É o 319 Né? Você procura o Futura VIP 319 Ou você procura ela aqui ó O Futura VIP aqui ó A Nova Futura Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho aqui no... Procurar aqui ó HB Nova Futura VIP Aqui ó Esse é o nosso assessor Tá? Que é a Priscila Vocês vão tá falando direto com a Priscila E tal Então aqui é direto lá Com o Futura VIP Então tá? Aí você coloca próximo Você vai seguindo o teu cadastro aqui Tá? Vai fazendo o teu cadastro Tá? E aí... Aguarda eles responderem Ah não precisa ter pressa Lembra que você tá começando agora Não precisa ter pressa de nada Vai abrindo sua conta Vai verificando seu e-mail Se você vai receber Ou sua lixeira Ou a corretora tá Tá retornando você Se demorar uns Alguns 2, 3 dias Dá uma ligadinha na corretora Tá? Vai lá no início Você vê aqui o telefone aqui ó Você procura o telefone Ou manda e-mail aqui ó Precisa de ajuda Clica aqui ó Não precisa de ajuda Manda e-mail Manda a... A sua dúvida Aqui As pessoas vão te ajudar Te orientar Pra você abrir tua conta Tá? A princípio É isso aí Que a gente tem que Começar a fazer É super simples Você pode confiar Tá? Isso aqui você pode confiar assim Tranquilamente Uma excelente corretora Tá? Então é... Você não vai Você não vai Ficar perdendo tempo O que que é melhor O que que é pior Na verdade assim Você pode É até interessante você ter Em mais corretoras Tá? Isso aqui eu tô falando Que é uma corretora Excelente Você pode ter mais Em outras corretoras Também Tá? Conta Não tem nada Demais você Ter conta em outras corretoras Tá? Por quê? Porque você pode estar Operando em uma O day trade Em mercado futuro Outro é você ter uma carteira De ações Você pode fazer uma estratégia Diferente Alguma coisa assim Você pode usar Tá bom? Então é isso aí E agora eu vou mostrar pra vocês No nosso site Como você vai Vai usar ele Tá? Como que... Onde você vai pra... Pra você Ter o melhor direcionamento Nele Aqui Quando você vem pro YouTube Você escreve lá ShakeTrades Você vai vir pra essa página Aqui Nossa E pra você saber Dos vídeos Importantes Aqui pra você Iniciante Começar a assistir E ajudar vocês Desde o começo Vocês são do zero Tá? Vocês vêm aqui nessa playlist Clica na playlist Aqui Eu vou ter o que? Qual que você vai ter? Você tem esse curso inicial De bolsa de valores É bem básico Bem inicial O cara que tá começando Do zero Tá? E eu tenho aqui É... Uma playlist De plataformas Pra você aprender O que que você É... Vai... Vai mexer na sua plataforma Organizar a sua plataforma Como você vai usar E aqui tá a playlist Importante pra quem é do zero zero Primeiros passos Na bolsa de valores Tá? Você tem esses primeiros passos As plataformas E o iniciante No price action Aí depois já entra no... Na questão operacional Tudo e tal Tem a gente Tem um rotina do trader Aqui Que a gente já tem duas Duas temporadas Do rotina Um ano De gravando a consistência Nossa E todos os dias Ganhando dinheiro no mercado É... E é isso aí Basicamente Essas daqui Você vai nessa inicial E você vem nesse Primeiros passos Na bolsa E o plataforma E depois você assiste As outras Esse inicial No price action Pra você Aprimorar um pouco Na técnica Tá bom? Outra coisa Pergunta de membros Pra ser membros É só vir aqui Seja membros Depois que você assistiu Depois que você assistiu lá O... 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 O início... Os vídeos iniciais Na bolsa Esse curso inicial Da bolsa de valores Tudo mais É... Essa coisa básica Coisa inicial Se você quiser ser membros Se você quiser ser membros E já ir... Pegar uma... Uma... Já baixou sua plataforma Qual plataforma que eu uso? Eu uso Profit Chart Pro Tá? Na nova futura Tá? Você pode escolher outra plataforma Tanto faz Ali tem outras plataformas Na nossa... Na nossa playlist Que também vai ensinar Como você configurar elas E tudo mais E... Aqui no Seja Membros Tem uma estratégia Pra vocês treinarem Depois de vocês Assistirem esses vídeos E... E começarem aí Baixarem sua plataforma Você vai fuçar um pouco Na plataforma Vai mexer Vai aprender Né? Porque a gente tem que mexer um pouco Pra ir aprendendo também Apesar de ter todos os vídeos Você vai ter que mexer Aprender Se destravar Tá bom? E aqui no Seja Membros Você tem uma estratégia Tá? Pode ser no Seja Membros Friends VIP Que ali você Tem uma estratégia Aqui também Nesse Seja Membros É a galera que Que ajuda no canal Então ali tem umas lives Vou fazer umas lives Pra iniciantes também É... Tem... Eu... Tem uma... Tem estratégia Pra quem Já quer direto Pro mercado Aí você vai treinar Uma estratégia ali Uns 10 dias Daqui a pouco Você vai pro mercado Já tendo uma noção De entrada Stop Planejamento Então fica legal Pra vocês Tá? Basicamente é isso aí É o vídeo de hoje Tá bom? Se gostou aí Deixa o like É simples Mas iniciante Precisa disso aí Tá pessoal? Eu tenho que Tirar as dúvidas Muita, muita gente Mesmo Eu recebo muitos e-mails Então eu tenho que Mostrar o caminho Passo a passo Ali pro iniciante Começar do zero Tá bom? Valeu aí Obrigado Compartilha o vídeo Tamo junto E até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau